Formiga passeia pelas ruas do Santa Mônica tranquila, porque sabe que está sendo cuidada pelo dono, ainda que com passos mais lentos. A parceria dos dois é de confiança e não cabe maus tratos, como aconteceu a este cão no último fim de semana. O animal de dois anos foi arrastado por uma moto dentro de um saco por cerca de um quilômetro no asfalto e largado nesta área do bairro São Jorge. Acho que uma pessoa daquela não é normal fazer um papel daquele, mas um cachorro numa moto se arrastando com essa condição. O animal teve ferimentos profundos, um deles quase perfurou o abdômen, além de desidratação. Ele recebeu tratamento, inclusive para cuidar de uma doença viral, mas não resistiu e morreu dois dias depois. A polícia prendeu os dois homens que praticaram o crime, mas eles foram liberados logo depois, mesmo existindo a Lei de Crimes Ambientais de 1998, que prevê a detenção de três meses a um ano, mais multa para quem maltrata animais. Polícia Militar Ambiental prende o cidadão, leva e eu acho que depois que essa pessoa deixa o indivíduo, e aí deveriam entrar aquelas pessoas que devem raciocinar o mal que aquele indivíduo é capaz de fazer para a sociedade. E se a nossa legislação não consegue manter esses criminosos na cadeia, as pessoas, os agentes públicos que militam nessa área de segurança e que chega até o final de um julgamento processual, deveria ter um melhor raciocínio e deveria utilizar da própria lei que existe e que dá, para dar uma resposta à sociedade, no sentido de segurar esse cidadão, estipulando uma fiança alta para que ele não saia de imediato e não varri dos policiais ambientais que fizeram um brilhante trabalho. A lei que pune quem pratica crimes como morte, omissão de socorro, tortura, cães e gatos, chegou à Câmara Federal e foi aprovada. Agora segue para a votação no Senado. Em Minas, uma lei aprovada no final de julho, lista uma série de crimes como abandono e maus tratos e prevê multa que chega a 3 mil reais. Eu acredito que essas novas leis estão surgindo em virtude das barbáries que nós estamos assistindo dentro da nossa sociedade. A cada dia pessoas mais violentas, a cada dia pessoas que menos respeitam a lei. Então, em virtude disso, vai procurar fazer isso, vai procurar fazer com que o legislador melhore para tentar inibir a ação desses cidadãos que não têm respeito pela norma. O promotor está investigando o caso do cachorro que foi amarrado e arrastado. Deve ser concluído em até 30 dias, para depois ser encaminhado à justiça. Nós poderemos montar um procedimento investigatório criminal aqui, levar na justiça para tentar punir esse cidadão. Infelizmente, a lei é branda, mas nós vamos trazer preocupação para ele. Porque se nós não conseguirmos pegá-lo pelo que ele fez, eu vou investigar o resto da vida dele, para ver o que a gente pode achar de errado na vida de um indivíduo desse, porque ele só vem para fazer mal à sociedade. A notícia deixou essa comerciante indignada, porque na casa dela, os cães têm prioridade. Um é importado da China, Chanel, e é da raça Chouchou. E convive bem com a vira-lata Lola há um mês, desde que foi tirada das ruas e adotada. Ela é Maria Preguicinha. Eu chamo ela de Preguicinha. Primeiro foi a pretinha, que era muito feinha, magrela. Minha filha estava sentada na loja, começou a cuidar, deu comida, deu uma carne, e ela comeu. Aí levou minha filha até o ponto de ônibus, né? Aí nunca mais parou de vir. Quando ela sumia três dias, a gente ficava doida. Aí um dia ela foi atropelada aqui na nossa porta. Aí a gente chamou a veterinária, cuidou, nunca mais a gente teve coragem de mandar ela embora. Mas não tinha jeito, mesmo se mandasse, ela não ia. E se você acha que os mimos da cachorra Lola acabaram? Não. Esse quarto aqui, aparentemente, seria pra mim, por exemplo, deitar na cama. Mas não. Olha só, a Adalva estava me contando. Aqui no cantinho, ela coloca a ração, o arroz, porque é uma tradição de quem mora na rua, não é? O cachorrinho que mora na rua gosta de comer arroz. É, ela gosta só de arroz. Aí minha filha exige a ração, porque é mais forte. Diz que é, né? Aí é mais forte. Ela come fígado, a veterinária passou vitamina pra ela, aí pronto. Só que aí, gente, essa cama aqui, você estava me contando, ela dorme aqui? Dorme? É a caminha dela aqui. Só que neste momento eu acho que ela está coada um pouquinho e ela preferiu ficar na almofada e embaixo da cama. Vem cá, neném. E além desses bebês aí que saem para passear duas vezes por dia, Adalva ainda cuida de outros cinco que estão perambulando pela cidade. Na calçada, em frente ao comércio dela, não falta água e ração três vezes por dia. Um gesto de amor que é cultivado também pelas vizinhas. Minha filha que começou primeiro a cuidar de cachorro. E ela, se não você vai, tô indo ali, mãe, volto já. E aí eu descobri que ela tinha uns cinco cachorros na rua doente, nos hospitais. Aí eu já ouvi as fotos no Face. Aí eu comecei a observar cachorro com mais carinho, com mais amor. Aí me apaixonei. Adalva, você ficou sabendo da história que teve no fim de semana? O que você achou dessas pessoas que fizeram isso? Você que cuida tanto? Doeu bastante. Eu fiquei com pena dessa pessoa. Porque uma pessoa que faz isso com cachorro, faz com a mãe, faz com o pai, faz com a namorada. É pessoa desesperada, né? Que tá com problema, né? Porque é muito triste. Um cachorro, você pode bater nele dez vezes, ele tá sempre na sua casa. Você manda ele daqui mil quilômetros, ele volta, né? Então, quer dizer, é muita falta de respeito. E ainda tem muita falta de respeito. Mas tem muita gente boa ajudando.